Chegando aqui em Vanchova De novo rapaz, eu te contava o tempo fechado dessa cidade Aeroporto Internacional de Vancouver Não sei se eu tomo café aqui, saí de casa muito cedo Não tomei café da manhã ainda Mas se falar a verdade, não to nem com fome não Porque eu comi o biscoitinho que eles deram no avião Um suco de laranja Então me deu uma aliviada na fome, né? Vamos embora Como a gente não tem bagagem, eu trouxe só isso aqui, ó Passaram dois dias Aliás, duas noites, né? Quinta-feira, devo voar Pra casa Então essa semana, gente, não teremos live de novo do Casal Nobre Foi mal Ontem muito puxado Muita coisa pra resolver Não deu pra fazer E hoje já estamos fora de Calgary A dona Rachel tá lá com as crias As minhas estão meio aduentadinhos, gripados Nem foram pra escola hoje E a coitada tá lá tomando conta da bagaceira Aeroporto Internacional de Vancouver Aeroporto Internacional de Vancouver Área de embarque Vamos embora Vamos pegar um carro aqui E vamos Para O cliente Eu vou direto pro cliente Depois eu saio pra almoçar Então hoje Não tem café da manhã Mas é até bom Porque eu tô precisando perder esse bucho Ô meu Deus do céu Um bucho doido, rapaz Pior que eu não consigo parar de comer Que é bom demais comer, né? Três coisas boas da vida, viu? Comer, dormir Você completa a terceira aí, pessoal Já tô fazendo minha caminhada também nesse aeroporto Que bicho é gigantesco, viu? Nós estamos aqui devagarzinho Olha só lá fora, tudo nublado, rapaz Isso é tempo que se apresente Aqui vive assim Os brasileiros chamam esse lugar de vanchuva Porque é todo tempo nublado Nessa região aqui foi feito aquele seriado Aqui tinha um vampiro Acho que é Twilight, né? Se eu não me engano Corrige aí nos comentários Se eu estiver enganado, gente Vamos lá O aeroporto é bonito, viu? Muita gente viajando Não é? Não é? As coisas estão voltando ao normal Depois da pandemia Estamos retornando à normalidade Vamos pegar uma esteira aqui Se bem que estou precisando caminhar Mas tudo bem Vamos embora da esteira Minha bicha é subindo, viu? Uma esteira... Ascendente São sete e vinte e três da manhã São sete e vinte e três da manhã Da terça-feira Vamos embora Vamos embora Vamos embora O aeroporto é grande, meu amigo O aeroporto é grande, meu amigo Aqui não pode mais voltar Depois que entra nesse espaço aqui Se voltar, dá um monte de alarme Ok Vamos descer A escada rolante não está funcionando Tem problema Vamos Vamos Exercitar as pernas um pouquinho E vamos ver também que carro que Reservaram, né? Pra gente Da outra vez me deram um carro muito bom Vamos lá Vamos lá Onde é que estão as locadoras? Este é o aeroporto internacional de Vancouver Vamos atrás da locadora, gente Deve ser por aqui, em algum lugar Aqui é a área de bagagem Vamos ver ali Ah não, agora eu me lembrei É fora do aeroporto, cara Você vai ter que sair pra O outro prédio na frente Vamos lá Thank you Excuse me Eu vou ter que pegar uma escada rolante que ele disse Não é tão pesado não, mas depois que ficar segurando um tempão Vai ficar ruim Mas eu vou ter que pegar uma escada rolante que ele disse Aí pra pegar uma escada rolante com o carrinho fica meio esquisito, né? Vamos descer Atravessar a rua por baixo E vamos para as locadoras Vamos lá Será que tem uma rampa? Não tem pelo jeito Ou tem? Ou tem? Tem Vamos pegar a rampa, gente Vamos descendo aqui na rampa de acesso para as locadoras Vamos lá Vamos lá Esses tótens aí são coisas dos nativos aqui do Canadá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu vou chegar muito cedo, viu, no lugar Tem que procurar um lugar para comer antes Eu marquei 8h30 com um colega Olá, Vancouver! Rapaz, eu tenho que perguntar quantos dias de sol tem aqui nessa cidade por ano, viu? A gente vai mandar aqui uma mensagem tirando onda pra uma amiga. E aí, a gente vai jogar o outro lado, né? Onde está você? Onde está você? A gente vai jogar o outro lado. A gente vai jogar o outro lado. Ok, vamos lá, Hertz. Vamos lá, precisa de me dar um ônibus de licença. Obrigado. 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 Um, eu sempre recomendo a segurança útil das não far dará conta que exatamente nós podemos estar hoje. e aí e aí e aí e aí e aí e aí a história da vez para chegar aqui nosso atendimento e aí o que é a gente vai com a demitência e aí o relógio para despertar as quatro da manhã mas as 15 para as quatro eu já estava acordado puxado muito doido e aí é é é é é é Obrigado. Obrigado. Vamos esperar agora mais um pouquinho. Bora, povo. E demora. Vai demorar demais. Acho que o tempo vai estourar, porque tem um tempo para gravar esse vídeo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos esperar. Acho que o vídeo já acabou o tempo. Gente, eu vou fazer o seguinte, pode suspender aqui e depois a gente volta. Vamos para a apresentação. Obrigado.